Ninjato, feito de forma tradicional, o modelo é do auge do período de guerras feudais, o Sengoku Jidai. Comenda do Fabrício San. No Instagram. Está agora no ponto para começar a usar as pedras, já foi limada, cruzada a peça. E agora vamos para a definição com o Togishi. Ponta no estilo Heian, como ele pediu. Osss. Osss.